Segurança, economia e praticidade. O e-título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa, pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto voltou a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai!